É, muito boa tarde, meu nome completo é Adnan Alves Rodrigues dos Santos. Eu estou na patente de Tenente-Coronel da Polícia Militar e hoje estou como comandante do 46º Batalhão. Bem, com relação a minhas expectativas aqui para comandar a unidade, são as melhores possíveis, porque a quadraguesa do 6º Batalhão é uma unidade que tem uma expressão muito grande no cenário de Minas Gerais. Então, a gente vem para cá para poder fazer o melhor serviço possível, para poder prestar o serviço de segurança pública, sempre com alinhamento institucional, daquilo que a missão da Polícia Militar é colocada, para que a gente cumpra na ponta da linha. E sempre também tentando trazer estratégias novas para poder manter a unidade com as reduções criminais que ela vem tendo desde os anos de 2016 e principalmente com bons índices criminais que teve também no ano de 2022. Então, é um trabalho de manutenção que nós vamos chegar para fazer aqui, mas já também tentando melhorar em alguns aspectos algumas coisas que a gente pode melhorar. Isso em conjunto sempre com os oficiais que aqui estão, os praças, que estão sempre trazendo novas formas de a gente poder estar fazendo policiamento. Porque as estratégias de policiamento deram certo em 2022, as operações foram lançadas, a forma como as operações foram lançadas, os contatos com os outros órgãos do sistema de segurança pública foram feitos. Então, isso tudo gera uma rede de ações estratégicas e táticas que permitem a gente afirmar que foram as estratégias corretas a serem adotadas. Então, a gente tende a manter essas estratégias que já foram colocadas em prática. Um dos expoentes aí é a questão do olho vivo, a ampliação do olho vivo não só em patrocínio, mas nos outros nove municípios, que pode potencializar a ação do policial militar. Porque o policial militar passa a ter as informações das câmeras na palma da sua mão. Bastando ele estar com um smartphone, ele vai conseguir fazer o acesso às câmeras e potencializar a vigilância, o próprio policiamento ostensivo da polícia militar. Bem, em qualquer tipo de problema que a polícia militar enfrenta, e os furtos são um problema para a polícia militar, a gente trabalha com ferramentas de análise. Então, primeiro, a identificação do problema, que é o furto. Segundo, aonde que esse furto está acontecendo com maior frequência? Existe uma região específica que está acontecendo esses furtos? Nós vamos mapear isso. A partir disso, quando que está acontecendo? Com que frequência acontece semanalmente, em horários? Nós vamos mapear isso. Quem são os principais autores de furto? Eles são reincidentes? Então, nós vamos trabalhando em diversas informações como essas, a gente tende a estabelecer planos de ação para poder reduzir os furtos em determinado local. Então, assim, identificado um local que está destoando, a gente trabalha nesse sentido. Sempre trabalhando com cientificidade para poder atingir o que a gente quer, que é a redução criminal. O Olho Vivo continua funcionando, policiais militares fazem a monitoria. Isso não é a questão do município. A gente vai conversar com o município ainda para saber como que vai se dar essa continuidade, porque é importante que as pessoas que fazem a monitoria estejam lá presentes 24 horas por dia, porque isso dá uma dinâmica melhor no policiamento. Mas, de qualquer modo, o Olho Vivo ainda funciona. As câmaras estão funcionando. Quando a gente precisa, a gente resgata algum tipo de informação. Mas a pessoa que monitora é muito importante, porque ela tem condições de nos dizer, no momento que está acontecendo, ela é mais um olho da Polícia Militar na rua, o que potencializa as ações de policiamento ostensivo. Então, nós vamos conversar com o município. Eu já tive informações de que está esperando só um término de edital para contratação, uma questão de contratação pública. E, assim que isso estiver resolvido, nós vamos voltar a ter atividade. Olha, para a região estão previstos 60 policiais militares. Tem um edital em aberto aqui. Esses 60 policiais militares vão ser formados em Patos de Minas. A gente não tem como prever quantos policiais militares desses 60 virão para cada um dos municípios do 46º Batalhão. Isso vai depender de análise que a décima região é que vai fazer. Sempre embasada em termos de índice de criminalidade violenta, quantidade populacional, índice de desenvolvimento humano. Então, são vários números que são usados, são estudados para chegar a uma composição e falar que determinada quantidade de policial vai para município X, Y ou Z. Então, a gente não tem como antecipar isso. A gente sabe que 60 policiais militares vão ser formados em Patos de Minas. E aí, nos 23 municípios da décima região, que compõem o quadraguês, o sexto batalhão e o décimo quinto, aí serão distribuídos esses policiais militares. O concurso está em aberto. Quem quiser fazer o concurso, exige o curso superior de ensino. Tem que ter entre 18 e 30 anos de idade. E é muito importante esse espaço aqui para a gente divulgar, porque quanto mais pessoas da região em Tchangariá para poder estar fazendo o curso aqui na décima região, melhor é em termos até de identificação do policial militar com o município que ele vai servir. Administrativamente, eu já estou respondendo pelo comando. Eu já estou no comando. Mas nós temos um ato formal, vai ser um ato solene e formal presidido pelo comandante da décima região, Coronel André de Oliveira Colli. E isso nós estamos trabalhando na agenda dele como um acordo aqui para poder marcar essa passagem de comando. E isso nós temos um ato solene e um ato solene e um ato solene e um ato solene e um ato solene. E isso nós temos um ato solene e um ato solene e um ato solene e um ato solene e um ato solene.